Olá gente, tudo bem? O Tilex e o Paco são medicamentos similares que tem como seus compostos a codeína e o paracetamol. O paracetamol é o analgésico que compõe o Tilenol, mas você sabe o que é e para que serve a codeína? Eu sou o Dr. Oliver Wilson, médico ortopedista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos analgésicos opióides mais usados no Brasil. Então gente, a codeína é um opióide fraco da família da morfina. Assim, ela pode ser indicada para quadros de dor moderada a forte. Ela pode ser associada com outros medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios para o controle da dor. A codeína é transformada em morfina por uma enzima que é produzida pelo fígado e pelo intestino delgado na razão de 10 para 1. Ou seja, 10% dela é convertida em morfina. Assim, 30mg de codeína equivalem a aproximadamente 3mg de morfina. Um detalhe importante, 10% da população não possui essa enzima, não realizando a transformação em morfina. Assim, a codeína tem muito menos efeito, ficando apenas com o efeito do paracetamol quando usando o Paco ou o Tilex. Este remédio possui apenas formulação vioral, em comprimidos e gotas. A dose indicada deste medicamento em adultos é de até 360mg por dia, que pode ser dividida em 3 a 4 tomadas no dia. Ou seja, de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. Costumamos prescrever para adultos entre 30 e 60mg de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas para comprimidos de liberação regular, sendo mais comum o uso de 30mg de 8 em 8 horas. Temos que ajustar essas doses individualmente devido ao peso, idade, doença e sensibilidade ao medicamento. A gente costuma utilizar esse medicamento para quadros de dor aguda intensa, como enxaquecas, outras dores de cabeça, traumas, como fraturas e luxações, torcicolos, lombalgias e outras dores nas costas. E também costuma ser utilizada no pós-operatório de cirurgias, tanto durante ou após a internação hospitalar. Se você já usou esse remédio, escreve aqui nos comentários qual foi a indicação para a gente comparar o uso. Por se tratar de um medicamento opioide da família da morfina, é de uso controlado, sendo a receita utilizada na farmácia controlada em duas vias. Uma fica na farmácia, no ato da compra. Os principais efeitos colaterais são boca seca, dor abdominal, insônia, náuseas e vômitos, constipação, ou seja, intestino preso, dores de cabeça, coceira e alergia à codeína. A codeína não deve ser utilizada em gestantes, mulheres amamentando e crianças com menos de 2 anos. Em crianças acima de 2 anos e adolescentes, ela pode ser utilizada com uma dosagem de meio a 1 miligrama por quilo de peso corporal, de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, não ultrapassando uma dose máxima de 60 miligramas por dia. Ela deve ser evitada ou ter sua dosagem ajustada de acordo com doenças cardíacas, doenças no fígado, rins e no pulmão. Assim como outras medicações opióides, deve-se evitar o uso prolongado pelo risco de vício ao medicamento. O uso deste remédio também deve ser evitado junto com o álcool, pela potencialização dos seus efeitos colaterais. Para aquelas pessoas que apresentam intolerância ou alergia à codeína, pode ser tentada a substituição pelo tramadol. E eu deixo aqui em cima um vídeo falando sobre este medicamento. Assim, antes que realize o uso deste medicamento, é fundamental que passe por avaliação por um médico para o diagnóstico adequado do seu problema e a avaliação quanto à necessidade do uso deste remédio. Se este conteúdo foi útil para você, eu peço para que compartilhe com outras pessoas e siga o meu canal para que eu continue a produzir mais vídeos como esse. Para o agendamento de consultas, deixo aqui embaixo as informações de contato. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON